Faço qualquer negócio Tente cruzar com o meu olhar envergonhado Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, a minha razão de ser Mando carta perfumada, fico na torcida Pra você me responder Quero contar meus segredos e ganhar um beijo Um sorriso, um retrato, um louco Não me canso de dizer o que eu sinto por você Você é tão maravilhosa que Deus ilumine a estrela que é Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, a minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, a minha razão de sonhar Olá, eu sou sua fã Olá, eu sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho, a minha razão de sonhar A número um, sou sua fã A número um, sou sua fã Não durmo direito, não como, não bebo Só vivo de te ver passar Você realiza o meu sonho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau